Oi pessoal, aqui é o Jerry da Família Falcote, eu estou mais uma vez aqui no Colégio Polchi Verde, voltando mais uma vez no colégio que já fui até pra trono aqui há algum tempo atrás. E eu estou aqui para avisar a criançada que estarei quinta, não amanhã, quinta-feira, quinta-feira, tá? Estarei aqui desenhando a garotada, então quem quiser virar desenho, escolheu o seu personagem preferido pra que eu desenhe do lado, então não pode perder. Quinta-feira aqui no Colégio Polchi Verde em Gravataí. Família Falcote, rumo a um milhão de inscritos, muito bem, tchau pessoal e até quinta-feira!